Olha lá! Opa! Olha lá outra vez! Começamos mais um programa? Mais um programa de Olha lá! E hoje, Orlando! E eu estou ali com a minha câmera em minha mão, porque eu sou o fotógrafo. E eu estou ali no Rio de Janeiro, mas a gente não vai para o Rio de Janeiro. A gente está indo para Salvador. Hoje, nós vamos para Salvador, e a foto que fizemos é no teatro de filme. Os Incríveis estava saindo, e em todo o teatro, eles tinham tantas fotos ou fotos publicadas no filme. Então, hoje, nós vamos olhar diferentes fotos que fizemos de Os Incríveis. Os Incríveis 2. Sim, Os Incríveis 2. No cinema em Salvador. Então, a primeira coisa que estou mostrando aqui é que esse filme foi feito por Disney. Como você diz isso em português? Disney. Disney. Pixar? Pixar. Pixar. E notice, por favor, é a Disney, a Pixar. Ou seja, as empresas, né? A gente sempre se refere no feminino. Sim. A gente sempre se refere no feminino. Diferente do inglês, que seria June 28. Right. Muito bem. E também temos um número romano 2, que é muito legal para os Incríveis 2. Sim. Fazendo uma associação ali com o número romano e o número 2. Então, enquanto vamos passar por isso, isso foi um pôster gigante que estava em frente do kiosque, onde você acharia os seus títulos. E a minha primeira pergunta para você, como um francês nativo, você diz assim, assistir o filme ou assistir ao filme? Bom, na linguagem do dia a dia, eu particularmente não uso regência, eu não uso preposição, isso que eu sou professora, né? Mas claro, quando você escreve ou quando você tem mais cuidado com a língua, você precisa usar a preposição. Então, seria eu assistir ao filme Os Incríveis, né? Eu assistir à novela. Eu tenho que confessar, quando eu falo português, eu só digo assistir ao filme. Ou seja, você também é meio brasileiro. Mas, eu acho que eu tenho muita companhia. Muitos brasileiros não fazem isso corretamente, por se. Mas, se você é realmente fãs e chmãs e correto, é assistir ao filme. Outra pergunta de gramática. O nome desse filme é Os Incríveis, porque é o plural do palavra incrível. Qual é a regra para fazer palavras plurais quando terminam com um L? Bom, a gente tem três regras aqui. A gente vai ver uma por uma. Sendo que a última é mais difícil, né? Mas a primeira é a seguinte, ó. É fácil. Você tem uma palavra que termina em L. Tira o L, acrescenta IS. So, like for the word animal. Animais. Túnel. Túneis. Farol. Faróis. Azul. Azuis. Easy. Drop the L, add IS. Rule number two. A regra número dois não é tão difícil, mas também é a mesma ideia. Você tira o IL. Então, geralmente as palavras terminam em IL e você acrescenta um S. Right. If it ends in an IL, you don't need to add IS because the I is already there. Exato. So, the plural of barril. Barris. Gentil. Gentis. Even the word Brazil would be... Brazis. Brazis. The Brazils. But there is a rule number three. Exato. Essa aqui que é a mais complicadinha, né? Aqui o que acontece é o seguinte. Antes da palavra que terminam em IL, tem uma sílaba tônica, uma sílaba forte. So, if it ends in IL, but it's not stressed at the end... O que acontece é que você tira o IL e acrescenta eIS. It's probably easier to give some examples. How about the word difícil? Difíceis. It ends in IL, but it's not stress, so the plural is difíceis. How about the word fácil? Fácil, fáceis. How about the word for the fossils, when you dig fossils? Fóssil, fáceis. Fóceis. And so that's kind of the idea with all that. So that's why this movie is called Os Incríveis, because the word incrível in the plural becomes... Incríveis. Incríveis. Okay, enough grammar stuff. Now at the kiosk where you would buy your ticket... Yes, when you're there to buy your ticket. There are so many options nowadays, and so this is the first option you would click at. Tell me what you see in this photo. Well, the first thing we see, which is the most important, are the hours. The hours here are the 24 hours system, which is different from the United States. Right, so there's no such thing as having the movie at 2 p.m. Instead it is 14, 15. Exactly, at 2 and 15, but in Brazil we always use 14, 15. Get used to the 24-hour clock. What else do you notice on this page? Well, another thing is also the numbers of the rooms and the type of audio you'll have in the movies. It may be dublado or legendado. Right, so the two options here are dublado or legendado. When something is dublado, what's going on? So, what happens is that there is a voice, a Brazilian person, who will dublado the film. Right, in English we call that dubbed. So you re-eliminate the original audio track and you have the new audio track in Portuguese of whoever is playing the role of these people. And so notice that some of these times it has D-U-B, meaning you go to that movie at that time, it'll be dublado. Dublado. But if you go at other times, it'll be legendado. And what's that? Então, legendado é o seguinte. Você vai ter a legenda em português, mas o áudio vai ser em inglês. So, if you want to hear the original English audio, but you have the subtitles, that would be legendado. So, nowadays when you go to movies, if they're foreign movies, your option is always going to be dublado, which by the way is more and more common, and then legendado if you want to hear the original. Sim. So, that's on that one. Still on the kiosk, here's another photograph when you try to buy your ticket. What do you see on this page? Mais informação, né? Mais informação. Bom, ali a gente tem inteira, daí a pessoa vai chegar lá e vai pensar, inteira, o que que é isso? Bom, é o ingresso cheio, ou seja, você tá pagando o preço cheio. Right, and even in English you would say full price. And so, when you buy a ticket that is inteira, you are paying full price. Ou seja, ali o inteira, que é feminino, é inteira a entrada. A entrada é inteira. Ou seja, o ingresso é cheio, é o preço. Full price. And what else do you notice here? Namoradeira. Então, essa palavra é uma palavra muito bonita, até, né? Na realidade é um banco onde você pode namorar, ou você pode ficar junto da pessoa, né? So, this banco, where you sit, or hear the word assento, the seat, this seat is called the namoradeira, meaning it doesn't have the little partition in the middle, it's like having a love seat. And that way, if you're with your boyfriend or girlfriend, you can snuggle up together more easily, because you have a big seat without anything in the middle. It is the namoradeira. Exato. Estudantes de 15 a 29 anos. So, if you're a student between 15 and 29. Pessoas com deficiência e idosos. Mas todos eles, todas essas pessoas, elas precisam apresentar um documento para comprovar. something to prove you really are handicapped or a student, or in my case, idosos, because if you're over 60, I can get meia when I go to Brazil. Mas eu, por exemplo, já não posso mais como estudante. Yeah, too many. Já passei dos 29. Great. Bom, e a minha pergunta para ti, para a gente finalizar o programa é, e aí, Orlando? Assistiu ao filme? Assisti, sim. E gostei. I really did enjoy this movie. What's probably most enjoyable about it, from the Portuguese version now, are the names of the characters. By the way, the word character in Portuguese is personage. Is that masculine or feminine? Pode ser os dois, a personagem ou personagem. Yeah, see, I always learn that it's a personagem, but nowadays, it's both. Acho que sim, acho que tranquilo, é aceitável. So, the personagens desse filme, for example, the father, his name is Bob Parr, mas em português, Beto Pera, which is really clever, because the nickname for Robert is Bob, and the nickname for Roberto is Beto, and then they took the last name Parr, and made it Pera, which is a fairly common last name, but so incredible. And so, Mr. Incredible is now, senhor, and his wife, Helen Parr, who is elastic girl, she is now, a mulher elástica, right? Helena Pera, muito bom, né? Oh, really, really clever. And then their son, who in English is dash, in português, they made him flecha, which means arrow, really clever. Violet was easy, she's violeta. But then Jack-Jack, he is, in português, he is... Zezé. Zezé. And that's really clever, too, because José gets reduced to Zezé, just like John. Jack-Jack, eh? Just like John gets reduced to Jack, really, really clever. And then, oh, I love the name for frozen, frozone, in português, he is... Gelado. Gelado, you know, the frozen one. And even the little tiny lady, Edna Mode, in português, they named her... Edna Moda. Edna Moda. Really, really clever. Well, we know that going to the movies nowadays is really complicated, because you've got all these different options of 3D, 2D, fancy seats, D-box, inteira, meia, dublado, legendado. Get ready, folks. When you go to movies in Brazil, you're going to have to make all these decisions as you push little buttons to get into the movie. theater. But, if it's as good as Os Incríveis Dois, head on out, it'll be a lot of fun. And with that, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. But do like us. Ah, sim. And click on it, and subscribe. See you later. Até mais. Olha lá. 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 Obrigado.